Olá, hoje darei algumas dicas para ajudar na depressão que levam algumas ervas indianas muito eficazes no relaxamento do sistema nervoso central e são relativamente fáceis de serem encontradas tanto nas lojas de produtos indianos como em lojas de produtos naturais. Existem algumas ervas ocidentais que também têm efeitos muito interessantes, como o império com perforato, o cavacavo, mas é importante lembrar que a depressão é uma doença muito séria e por isso sempre procure a ajuda de um profissional de saúde de competência comprovada. No caso da depressão do tipo vata, você pode fazer um chá com proporções iguais do ashwagandha e brame, que é a bacopa moniera, cerca de um terço ou meio de colher de chá de cada uma delas. Mergulhe em um copo de água, deixe por 10 minutos e beba de duas a três vezes ao dia. Outra dica caseira também para ajudar é um chá feito com um tulse, um angelicão santo e a sálvia. Use 1 quarto de colher de chá de tulse e meia colher de chá de sálvia por xícara de água quente. Beba cerca de duas vezes por dia. Outra opção também é pincar gotas nasais de óleo morno de sésamo medicado com bachá, que é o calmo. Três a cinco gotas em cada narina são eficazes para aliviar a depressão. Faça esse procedimento nasa, de preferência de manhã e à noite, mas com o estômago vazio. Esfregar a parte superior da cabeça e as solas dos pés com óleo de sésamo também é bastante reconfortante para os tipos vata. Psicologicamente, um fator que sustenta a depressão vata é a solidão. Então, procure tentar passar mais tempo se relacionando com as pessoas. Isso ajudará a aliviar a depressão. Para todos os tipos de depressão pita, você pode usar as seguintes dicas caseiras também, que são bem simples. Esfregue um pouco de óleo de coco ou de girassol no couro cabeludo e na sola dos pés, antes de dormir. Procure beber chá, feito também com brame ou com ginkgo biloba, duas a três vezes ao dia. Use meia colher de chá de erva e um copo de água quente. Outra opção também é misturar quantidades iguais dessas três ervas, brame, jata mansa, que se você não encontrar, pode substituir pela valeriana, e chatabre. Tome meia colher de chá dessa mistura, duas a três vezes ao dia. Faça em água morna e em uma forma de chá. Ou, a outra opção também é pingar de três a cinco gotas de guia medicada com brame em cada narina, duas vezes por dia, de preferência com o estômago vazio. Medite alguns minutos de meditação, serão úteis no auxílio da depressão, principalmente dessa do tipo pita. Algumas dicas para ajudar na depressão do tipo carfa, estão coisas simples também, como ingerir, por exemplo, suco de maçã feito na hora, durante três a quatro dias. Isso fará uma sensação maravilhosa de alívio daquela sensação de peso da depressão carfa. Aumente a quantidade de exercícios que você já faz. Beba também chá de gengibre, de meia a uma colher de chá de gengibre em pó, embebido em água quente, duas vezes por dia. Coloque também, outra opção, botar cinco gotas de guia medicada por nanava em cada narina, duas vezes ao dia. A salvação ao sol, o surya namaskar, cerca de 12 repetições por dia. A salva, a sarvagásana e a posição de arado são asanas de yoga também recomendados na depressão. Também pode fazer o Mahamudra e outras posturas que são recomendadas, a pose do ar e o Vajrasana. Vajrasana que é sentado sobre os calcanhares. O exercício de respiração, conhecido como o Jai Pranayama, também é benéfico para curar a depressão carfa, que basicamente é uma respiração que você puxa o ar pela narina, mas o foco é na glótica. Como se o ar passasse varrendo por trás da garganta e isso fará emitir um som que lembra as ondas do mar. Bem, eu espero que essas dicas possam lhe ajudar e sempre procure um profissional reconhecido para que possa ser melhor orientado em suas atividades. Muito obrigado, namastê. Olá a todos. Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amayud.pt. No nosso site têm disponíveis todas as informações sobre os profissionais de medicina ayurveda ao longo do país, assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e técnico de medicina ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, têm três categorias de sócios. A categoria de sócio-profissional, que pretende defender os profissionais de ayurveda em Portugal, assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação, e a categoria de amigo, para aqueles que gostam do ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na Associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a ver. Obrigada. 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 Obrigada.